Paulo, eu queria saber o que você atribui o sucesso, o bom desempenho e a vitória no Paraguai agora? Ah, acho que a equipe toda está de parabéns, né? A gente ano passado já bateu na trave, perdemos ali na final, na dupla, então ficamos com aquele gostinho da vitória. E esse ano a gente foi muito focada, muito decidida, a gente sabia que a gente tinha total condições de levar. Então a equipe toda está de parabéns, todo mundo muito confiante, muito alegre, a união fez a diferença. Bom, você tem nove vitórias e nenhuma derrota na Fed Cup. E desde o ano passado você sempre jogou o primeiro jogo, né? Você é o número dois e nunca perdeu no caso. Eu queria saber se você não sente nenhuma pressão de jogar o primeiro jogo de cada série e se você se sente mais à vontade jogando o primeiro. Eu acho que eu, assim, vem sempre aquela tensão, né? Normal de jogo, do pré-jogo, mas não me sinto pressionada em jogar primeiro. Acho que jogar de dois também, jogar o segundo jogo é um pouquinho de mais pressão, porque às vezes se eu estou na frente e falo, putz, ela ganhou, então eu vou ter que fazer a minha parte aqui para manter esse 2x0. Mas eu entrei tranquila, só essa tensão normal de jogo e consegui dar o meu melhor. Ontem no sorteio, né, ficou decidido que vocês vão enfrentar a Suíça aqui no Brasil. Queria saber se vocês esperavam por esse confronto, se tinha algum ali que vocês preferiam enfrentar. Olha, a gente sabia os países que a gente poderia pegar, né? Conhecemos a maioria dessas jogadoras, então o que vier, a gente está preparada, com certeza. Acho que a gente pegou um país bom, eu conheço as jogadoras, todas as meninas conhecem. E melhor ainda de poder jogar em casa, né? Escolher o piso, escolher o local. Então acho que aproveitar a torcida que vai estar toda a nosso favor, isso vai ser muito importante. Você tem alguma preferência por algum lugar aqui no Brasil que acontece? Hum, não, gostaria que fosse de repente no Rio, né? A gente tem que aproveitar que vai estar, é um ambiente, um lugar quente, né? E a nível do mar, então o que vai ser bom para nós? Ou, não sei, de repente Curitiba, estava tendo alguma especulação, mas nada certo ainda. Eu queria saber o jogo contra a Monserrat lá, né? Que você chegou a abrir uma boa vantagem no 2x0, só que aí você acabou sofrendo a virada. O quanto foi importante a parte mental para você ficar focada no jogo e no 3x0 você deslanchar? Ah, a parte mental foi fundamental, né? Acho que naquele momento ali o mental realmente me abalou. Não foi nem que ela começou a jogar melhor, mas que eu baixei um pouco a intensidade por querer pensar no futuro. E voltei muito firme, muito forte para o 3x0, a Carla falando muitas palavras positivas, me acalmando. Acho que isso foi fundamental, a minha tranquilidade conseguiu reverter o placar. A gente, pelo menos eu vi lá pelo live stream assim, dava para ver alguma coisa. Mas tinha muita pressão lá da torcida paraguaia ou até a torcida brasileira fazia mais barulho do que as paraguaias? Eu estava comentando isso quando acabou o jogo com o pessoal. A gente estava em minoria, tinha sete ali torcendo do Brasil, mas a energia estava tão forte que aquele povo paraguaio torcendo não me incomodou em nada. Muito pelo contrário, a torcida brasileira estava muito mais forte que a paraguaia. Eu senti que ela ficou... Eu parecia que era só o Brasil, né? Era incrível, era incrível. O pessoal narrando o jogo na TV falando que o pessoal não parava um minuto de vibrar, de gritar. Então foi fundamental essa torcida deles também. Quanto essa boa fase na Fed Cup motiva você para essa restante de temporada agora? Você vai ter dois torneios no Brasil e quanto isso é importante para você e até para o restante? Eu acho que o meu começo de ano não poderia ter sido melhor, né? Nada como começar com vitória, ainda mais colocando o Brasil no grupo mundial. Eu estou confiante, estou tranquila, estou trabalhando firme, estou focada, disciplina, determinação e eu estou preparada para o que vier. O que vem depois desses dois torneios no Brasil? Você já fez um calendário já para esse primeiro semestre? Então, depois dos dois WTAs eu jogo uns 25 mil em Campinas, que vai ter na minha cidade. Depois eu jogo sul-americano, por equipes. E depois está em aberto. De repente eu jogo uns 50 mil que vai ter em Medellín, na Colômbia, que depois emenda no WTA de Bogotá. E depois provavelmente eu fico e a gente deve reunir, porque 19 e 20 a gente joga, né? De abril. Então eu devo ficar mais por aqui, não devo fazer nenhuma viagem até então. Qual a sua expectativa para o Rio Open e para o Brasil Tênis Cama? Estou confiante, eu vou dar o meu melhor, aproveitar esse bote de cara, esse convite, fazer o meu máximo, fazer o meu melhor, aproveitar a torcida. Estou confiante e o que vier eu estou preparada. Como é que foi enfrentar de novo a Monserrat aqui na primeira rodada? Os dois jogos foram em três séries, foi duríssimo. Eu queria saber se é difícil desligar, tipo assim, ontem era a Fed Cup, agora hoje depende de mim apenas, entendeu? Foi difícil, na verdade, né? Eu estou até com o meu psicólogo, está aqui comigo, a gente fez uma boa preparação, porque normalmente você ganha um jogo desse, você tem que vir para esse outro jogo muito atenta, né? Porque às vezes você vem relaxada, ganha aí a última, mas não pode ser assim, não pode relaxar. Ela é uma jogadora difícil, ela não alivia um ponto, então você tem que estar ali inteira, focada o tempo inteiro. Eu sabia que ela, ela começou nervosa aqui o jogo também, então eu sabia que ela poderia reverter, começar a jogar melhor. O importante foi eu manter o foco, manter ali a garra, lutando até o fim, sair com essa vitória.